Toque o chote que eu quero chotear Esse chote é dançamento de pena Choteando para o povo a pressionar Eu sou fodeiro Toque o chote Toque o chote que eu quero chotear Esse maravilho Choteando para o povo a pressionar Quem dança chote, quem sabe é bom demais Tenho certeza que dançar melhor não há Por isso eu peço o chote Toque o chote Toque o chote que eu quero chotear Eu sou fodeiro Toque o chote Toque o chote que eu quero chotear Esse chote é dançamento de pena Choteando para o povo a pressionar Eu sou fodeiro Toque o chote Toque o chote que eu quero chotear O chote é dançamento de pena Choteando para o povo a pressionar Quem dança chote, quem sabe é bom demais Tenho certeza que dançar melhor não há Por isso eu peço o chote